Música Visita surpresa O objetivo inteiro é o problema, incluir desafio de Média Sirasoro, que é a resposta para o Loro Atos Ida Ruanulunian. O assunto é o secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, e o programa Grande Entrevista de Média Sirasoro. O programa Grande Entrevista de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, e o programa Grande Entrevista de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, e o programa Grande Entrevista de Média Sirasoro. O programa Grande Entrevista de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, e o programa Grande Entrevista de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, e o programa Grande Entrevista de Média Sirasoro. Medias, televisão, rádio, jornal, ato Sirasoro sobrevivem. Ato não é capacitação de jornalistas, não é, bale. convencionais privados nas plataformas que estão registradas no Conselho da Imprensa. Nós sobrevivemos à situação da economia do cidadão, e nós temos a informação que estão em áreas rurais. Média e comunicação nos dar pilar importante para a democracia na Unidade Nacional que estabelecer a informação educativa no divertimento saudável e o papel mediano, e nós informamos, educa, divertido no controle social. Equipe Cobertura, GEMEN